Mais uma vez o Rádio Difusor Brasileiro está aqui na NAB Show 2024, a maior feira de rádio e televisão do mundo, uma feira importantíssima para o Rádio Difusor, para os nossos técnicos, para os nossos engenheiros, para os nossos executivos conhecerem e saberem as novidades, a tecnologia que avança de forma muito rápida e todo ano temos coisas novas. Então acho que é super importante, a cada ano a Comitiva Brasileira é maior e esperamos que o brasileiro continue com essa iniciativa de visitar essa feira para saber o que está acontecendo no mundo.